Um dia, a Mônica Pimentel, que era ex-diretora artística aqui da emissora, falou assim, olha, eu tô com um programa do Dr. Hollywood super bacana, enlatado, quero deixar... É, exatamente, um jeitinho tupiniquim. E aí eu comecei a fazer as cabeças do Dr. Hollywood, né, do Dr. Ray lá. Fiquei anos, né, tipo assim, o Dr. Hollywood virou meio que um chaves da rede de TV, porque a gente ficou falando, tipo, o primeiro programa de televisão aberta, mostrar o antes e depois de uma cirurgia plástica. É, TV aberta nunca foi mostrada, se antes e depois, enfim, foi muito legal. Anos, né, trabalhando com o Dr. Ray. Olá, boa noite, bem-vindos ao Dr. Hollywood. Só aqui na Rede TV você vai poder assistir aos episódios que foi o maior sucesso de público. Olha só. Pois fiz programa ao vivo, Manhã Maior, há alguns anos. Que era bem cedo, né? Bem cedo. Você acordava que horas? Acordava, sim, que pouco da manhã. Fazia ginástica e vinha pra TV e fazia externa e fazia tudo, assim. Entradas ao vivo. Ao vivo, cobria chuva, tempestade, avião, tudo que você imaginar ali no ao vivo. Fiquei um período grande no ao vivo. Aí fiz um programa de transformação na Rede TV, que era o Sob Medida, que a gente transformava a casa da pessoa. A gente chegava e mudava a roupa, a casa, eu invadia a casa da pessoa, transformava tudo. Um programa muito legal que eu fiquei algum tempo também fazendo. E depois veio o sensacional. Eu falo assim, eu falo assim, que eu comecei como estagiária, aí eu era o programa Bom Dia Mulher, comecei a dar Bom Dia às Mulheres, aí depois eu fui pra Hollywood, Dr. Hollywood, aí depois eu tive uma Manhã Maior, depois eu fiquei Sob Medida, agora eu tô sensacional. Tá ótima essa trajetória, né? Bom resumo. Aí eu resumi os 15... Vamos lá, vamos falar um pouquinho do sensacional. Quanto tempo de programa no ano já? Sete, sete anos já. Sete anos. Sete anos. Boa tarde! Ai, que energia mais gostosa! E como é que vocês conceberam o programa? Qual é a ideia do Sensacional? Então, na verdade, o programa Sensacional, ele começou a ser de domingo, e era um programa, assim, pra família. E aí eu comecei a fazer umas entrevistas, começou... Aí começou a dar certo. Aí até que um dia o Elias falou assim, Nossa, você é a cara de quinta, à noite, seu programa tem que ir pro horário nobre. Começamos a reprisar, fazer um teste. E começou a dar super audiência. Essa reprise, né, que era de domingo, começou a virar mais na quinta do que no domingo. Aí eu passei a ser de quinta-feira mesmo, enfim. E aí eu sempre fazia matérias, fazia entrevista com... Uma coisa não tão profunda, sabe? Que nem você aqui no seu programa. Uma coisa mais light, assim. E aí eu comecei a fazer umas matérias de ir na casa da pessoa. E aí eu consegui uma aspa muito boa. Aí em todos os portais, a aspa daquele convidado. Enfim, eu lembro, assim, que, tipo assim, o meu programa virou pauta, por exemplo, da Veja, de pegar coisas que saíram no meu programa, por exemplo. Vou te dar um exemplo do Popó. No Dia dos Pais, ele revelou que o filho dele era homossexual, no meu programa. Até os próprios pais, hoje que é um dia muito especial, né? E eu aqui, de primeira mão, declarando pra vocês, eu tenho um filho de 17 anos que é gay, o Juan. Ah, jura? Eu não sabia. E o meu tratamento com ele é um tratamento de igual para igual. Nossa, na semana seguinte, a Veja, eu tava fazendo entrevista com ele. Pautar outros veículos é bom demais. Então eu comecei... Começou a acontecer isso muito com as minhas entrevistas. E aí eu fui ganhando mais espaço pra poder entrevistar. com as minhas entrevistas. Obrigado.